Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Me chamo Tamires, sou aluna do IEF Goiano, do curso de agronomia. Bom pessoal, hoje vamos falar da ordem odonata. É mais uma ordem de importância dentro dos conteúdos de entomologia agrícola. Esses insetos nada mais é que as libélulas. Então, você vê lá a ordem odonata, ou seja, toda a odonata é uma libélula. Essas libélulas possuem um desenvolvimento hemitabólico que pode durar até 5 anos. As libélulas possuem um ciclo de vida incompleto, elas passam pelas etapas de ovo, nifa e adulto, possuem uma reprodução sexuada. Agora, eu vou falar algumas características desta ordem. As libélulas possuem um corpo alongado, com 20 a 160 milímetros de comprimento, que equivale a 16 centímetros. São ambióticos, tem uma etapa da sua vida que depende de água, possui cabeça grande, livre e extremamente móvel. Possui olhos compostos e 3 ocelos no vértice. Possui antenas curtas, com 6 a 7 artículos. Esses artículos são chamados de antenômeros. Possui um aparelho bucal mastigador, que é uma característica desse grupo fundamental. Possui pernas ambulatórias, ou seja, sem modificações. Suas pernas são estreitas, com muitas nervuras. Possui um abdome alongado, com 10 segmentos, que são chamados de urômeros. Essas libélulas alimentam-se de insetos, e elas capturam esses insetos durante seus voos. Dos ovos nascem as formas jovens, que são caracterizadas pelo aparelho bucal mastigador, que é uma característica fundamental dessa ordem. É coberto por uma espécie de máscara, que é o lábio inferior. Essa ordem odonata, são agrupadas nas subordem zigóptra e anisoptera. Libélulas do grupo zigóptra possuem asas anteriores e posteriores estreitas, na base, e dispostas sobre o abdome, quando em repouso. Já as libélulas da subordem anisoptera possuem asas posteriores mais largas, que as anteriores, e em repouso permanecem na posição perpendicular, em relação ao corpo. Obrigado. Obrigado.